Fala pessoal, ligado na Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base. Nessa edição a gente vai falar um pouquinho de fim de semana ruim para o Galinho, duas derrotas, acabou saindo derrotado no Brasileiro Sub-17 e no Sub-20, o Sub-20 que veio de uma goleada no último meio de semana sobre o Grêmio, um grande resultado, tinha feito 4x1, mas acabou derrotado nesse fim de semana num jogo bom, num jogo difícil contra o Atlético Planaense, já o Sub-17 perdeu para o Vasco nos dois placares por 2x0 jogando fora de casa. Vamos começar com o Sub-20, então, o Sub-20 que a gente não tinha falado ainda foi no meio de semana passado, o Galinho fez 4x1 no Grêmio, quem pôde acompanhar o jogo foi transmitido pelo Sport TV, Galinho que jogou muito bem no primeiro tempo, fez os 4 gols na primeira etapa, Giovanni marcou duas vezes, Guilherme Santos ia achar 40 milha charos deles, o Grêmio descontou no segundo tempo, é verdade, mas o Galinho não dominou, jogou com algumas características próximas da equipa principal, é um time que marca a pressão, o time do Marcos Aladaris, sai tocando desde o goleiro, inclusive passa algumas emoções com isso, mas o normal do esquema de jogo, aí a informação tática já é um pouquinho diferente, o time já costuma jogar com dois atacantes, dois homens pelos lados e dois volantes, é um time meio imóvel, é verdade, o Guilherme, que joga pela frente ali ao lado do Giovanni, costuma jogar também pelo lado, então o time varia de 4x4x2, com 4x2x3x1, até com 4x3x3, foi aqui uma variação interessante, e ganhou uma nova até variável nesse último jogo, atuando um certo tempo ali na segunda etapa, com três zagueiros, mas então, depois de essa goleada com 4x1, o Galinho estava invicto no Brasileiro Sub-20, depois de quatro empates nas primeiras quatro partidas, tinha vencido dois jogos seguidos, batido o Grêmio, batido o Sport no fim de semana anterior, gerou embalado, foi enfrentar o Atlético Paranaense nesse fim de semana, lá no seteiro Caju, em Curitiba, um jogo difícil, porque o Atlético era então, o terceiro colocado do campeonato, o Atlético Paranaense tem quatro jogadores na seleção Brasileira Sub-20, o goleiro Léo Vint, o lateral direito Kelvin, o zagueiro Juan Patrick e o atacante Jajá, ou seja, uma equipe que forma muito bem, a gente já veio no profissional o Atlético Paranaense, trabalhando muito bem os garotos, e foi melhor, o Atlético Paranaense, amizade do Galinho ter começado bem no jogo, ter marcado pressão, ter dificultado a saída de bola do furacão, a equipe Paranaense, na primeira estocada, conseguiu marcar, aos 17 minutos, o Jajá fez boa jogada pelo direito, um dos melhores jogadores desse campeonato, foi derrubado pelo Micael na área, pênalti que o Léo Patrick converteu, o Galinho acabou sentindo o gol, o Atlético Paranaense equilibrou as ações, e aos 40 minutos, um chute de fora da área do João Pedro, agora desviou, acabou matando o goleiro Jean, o Galinho sofreu o segundo gol. Na etapa final, o Galinho foi só pressão, o Galinho não jogou, teve grande parte da posse de bola, em torno de 70%, pressionou, mas não teve tanta efetividade no ataque, né, o Alexandre Pogãs chegou ao trabalho do goleiro, o Galinho sentou uma bola na perda com o Thalisson, já aos 22 minutos no segundo tempo, Luciano também, que entrou na etapa final, arriscou de fora da área, derrubou o perigo, mas a equipe até mudou ali o esquema de jogo, o Marcos Oladares tocou o Iago Ribeiro, jogou com três zagueiros, Guilherme Silva, o Iago e o Micael no segundo tempo, ali na reta final, tentando dar um novo ritmo à equipe, tentando explorar os lados, mas não foi suficiente, o Atlético Pogãs até conseguiu controlar as ações na reta final, o Galinho que sofreu com o campo também, né, porque é campo sintético ali no CT do Caju, com o Atlético Pogãs e o Usa, campo molhado, o Galinho teve alguns problemas, fez uma partida interessante, mostrou ali suas ideias de jogo, mas saiu derrotado com a equipe muito forte, porque disputa a liderança do campeonato aí com o Fluminense, com o Corinthians, muito interessante o time do Atlético para o Anaense. Passando a escalação aqui do Galinho, o Galinho ainda vai em campo com o goleiro Jean, que inclusive sentiu no segundo tempo que foi substituído pelo Gabriel Delfim, defesa, jogou uma defesa já conhecida, né, com o Talisson e Kevin nas laterais, o Guilherme Silva, que vem ganhando espaço ali na zaga, jogou ao lado do Isaac, perdão, ao lado do Micael, que cometeu o pênalti, o Isaac não foi relacionado com essa partida, o meio campo do Atlético teve uma tranca de volantes com o Iago, Luiz Eduardo e o Wesley, são volantes modernos, é verdade, o Wesley sai muito bem para o jogo, mas a equipe teve alguma dificuldade ali na hora do passo final, já que jogou com três jogadores de mais, que jogam mais atrás, um pouco, né, em relação ao meio armador, por exemplo, que foi o Rubens, que entrou no segundo tempo, o Rubens é um jogador muito interessante, o Rubens que vem de lesão, está fazendo só na segunda partida no Brasileiro Sub-20, mas é um jogador sob o Cervalda aí. Continuando com a escalação, ao lado do treino de meio campo, jogaram Júlio César de um lado e a Chapulhane de outro, jogador de velocidade, jogador de habilidade, o Júlio César que foi contratado junto ao Sport esse ano, Chapulhane que já fez uma boa Copa em São Paulo, na frente jogou Giovanni, artilheiro do time, com três gols no Brasileiro, o Guilherme não foi relacionado, foi desfalque por essa partida, Guilherme, talvez o líder técnico dessa equipe, né, jogador que vem fazendo muitos gols, dando muitas assistências nessa temporada. E o Marcos Haddad fez algumas substituições no segundo tempo, o Rubens entrou, como eu falei, o Carlos Daniel, um lateral direito de apenas 18 anos, também jogou a reta final de partida, mas o Galinho realmente não foi padre para o Atlético Panaís. Passando a gira aí, né, o Galinho volta a campo agora no meio de semana por volta da competição, o Galinho joga a Copa do Brasil Sub-20, pega o Bragantino do Pará, jogo lá no Pará, em Bragança, nessa quarta-feira, às três da tarde, jogo de ida das oitavas de final, o Galinho volta a campo pelas oitavas de final, jogo de volta na semana seguinte, Copa do Brasil, um torneio importante aí que o Galinho estreou com um goleado sobre o grama por 4x1, e agora vai em busca da classificação para as quartas de final, nesse jogo fora de casa. E no fim de semana seguinte, pega Chapecoense em casa, no domingo, às oito e meia da noite, Chapecoense que vem em recuperação, vencer os dois últimos jogos, então o Galinho vai tentar se voltar ao G8, né, porque o Galinho estava em oitava colocado, e quando eu correr da rodada, caiu para a nona posição, tem dez pontos ainda, está disputando ali com a América Internacional, São Paulo, a equipe que estão ali à frente, torneio que vem sendo liderado por Fluminense, Atlético Panaense e Corinthians, que vem começando bem o brasileiro, sub-20, né pessoal. Para fechar aqui o nosso vídeo, a gente vai falar sobre o sub-17, o sub-17 que tinha voltado a campo no fim de semana anterior, com empate com o Botafogo e acabou sendo derrotado, também primeira derrota para o brasileiro, novamente como eu falei, 2x0 para o Vasco, jogaram no sábado, o Galinho jogou no Rio de Janeiro, foi dominado, é verdade, não conseguiu fazer uma boa partida, o Vasco foi melhor no primeiro tempo, criou as principais chances, marcou ali com o Marcos Paulo, que é um bom atacante que o Vasco tem aí, e marcou também o seu primeiro gol, uma bobeada ali da defesa do Galo, a equipe chegou trocando o passe pela direita, e o Juan abriu o placar para o Vasco, o Marcos Paulo fez o segundo gol, todos no primeiro tempo. O Galinho reagiu na segunda etapa, conseguiu criar algumas chances, é verdade, teve também o Gabriel Atila, importante, é um bom goleiro que vem surgir no sub-17 para ser observado, e o jogo acabou ficando bem controlado, o Galinho meio nervoso, o Alexandre Lopes até foi expulso no final de partida, com uma falta boba na lateral de campo, então o Galinho que passando aqui a escalação, jogou com o Gabriel Atila no gol, João Henrique no lateral direita, a dobra de zaga formada por Rômulo, e Mateus Gias pela esquerda, a dobra de zaga formada por Rômulo, e Daniel Borges, meio campo com o Alexandre Lopes, Caio Mota, pelos lados ali, ao lado do Alexandre Lopes e do Caio Mota, jogou o Gustavo, e pelos lados jogaram o João Lucas e o Luiz Guilherme, mais à frente, no centro avante, não foi o Guilherme e o Alexandre, que fez até uma boa partida na rodada anterior, no empate com o Botafogo, ao lado do Luiz Guilherme e do João Lucas, jogou o Pablo, a cante aí também, que já tem algum histórico na base do Galo, vindo às categorias inferior. Galinho que também teve estreias na equipe em formação ainda, Caian, por exemplo, que veio do Pilar Nova, entrou no segundo tempo, a equipe do Lucas Batista ainda tentando se encontrar na competição, Galinho que está no grupo A, o sétimo colocado, com dois pontos, empatou as duas primeiras soldadas, a primeira partida inclusive foi antes da pandemia chegar ao Brasil, e os dois últimos jogos contra Botafogo e Vasco nessa volta do torneio. Galinho que volta a campo no próximo sábado contra o Grêmio, às três da tarde, no Sesc Alteroso, ali em BH, confronto difícil, porque o Grêmio é um dos líderes do grupo, grupo A, ao lado de Vasco, Palmeiras, lembrando que só os quatro primeiros avançam às quartas de final, Brasileiro sub-17 um pouquinho diferente do sub-20, são apenas nove rodadas na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro do seu grupo, já no sub-20 são 19 rodadas, estamos na sétima por oitava rodada, então tem muito tempo que o Galinho vai entrar no G8, já no sub-17, precisa ficar atento aí, né, porque precisa vencer a primeira, precisa reagir para conseguir a classificação para as quartas de final. Então é isso pessoal do Arquibancaba da base, pessoal do Arquibancaba do Galo, deixa eu ficar aqui com essa edição do nosso programa, voltamos aqui na próxima semana para falar sobre os resultados do sub-20, do sub-17, as novidades da base, esperando bons resultados e bons nomes surgindo na base do Galo, para reforçar o alíquo principal. Não deixe de acompanhar nossos vídeos aqui no canal, acessar nossas redes sociais, arroba ARQ do Galo, nosso site arquibancadodogalo.com e claro, né pessoal, bora com o Arquibancaba.